e salve galerinha Anderson Gamer pessoal trazendo para vocês mais um vídeo top dos top bom galerinha seja bem-vindo a life hoje eu vou fazer aqui um amistoso com mana galerinha tá o meu irmão tá aqui em casa tá joga bem também e a gente vai fazer o clássico galerinha Palmeiras contra o Corinthians como sempre galerinha Anderson Gamer trazendo mais um vídeo top dos top bom galerinha quem quiser tá fazendo a compra do pet pessoal eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo galerinha a loja aí do Anderson Gamer tá só entrar lá pessoal e conferir lá as promoções beleza bom galerinha nós vamos fazer o clássico pessoal tá então já peço a você que deixa o like e se inscreve no canal beleza vamos lá vou tá mexendo aqui no time mano tá mexendo no dele pessoal tá e é isso aí galerinha vamos ver o que que vai dar clássico hein vamos lá galera hoje o Anderson Gamer pede hein não vou perder não mano a gente vai pegar galerinha vamos lá galerinha vou colocar hoje é coringão na cabeça não é Palmeiras vamos lá pessoal não esquece deixar o like inscrever no canal pessoal tá beleza pessoal vou com essa tática aqui mesmo mano já arrumou lá e vamos aí iniciar aí o clássico aí não esquece pessoal deixa o like se inscreve no canal pessoal tá hoje aí a nossa life aqui ao vivo vai ser vai ser o jogo Anderson Gamer contra Alexandre colocar Alexandre Gamer os dois os dois irmão é isso aí beleza pessoal vamos que vamos já agradeço a todos que estão acompanhando aí tá e vamos ver o que que vai dar galerinha agora não é contra máquina agora bicho vai pegar pessoal tá vamos que vamos galerinha lembrando pessoal torce aí para o Anderson Gamer para perder ou para ganhar vamos lá vamos lá mano vai no golinho absolutamente privilegiado tem o Júnior tem o Júnior tem o Júnior Pena Bucano e tem o Arnaldo César mas esquece de deixar o like pessoal vamos lá eu faço o primeiro contato com eles você vai curtir na Globo vai lá Corinthians contra Palmeiras a gente vai pegar pessoal olha olha mano já ficou nervoso pessoal vamos lá estáchavá sozinho na Tereza Baccha aí aí é Pessoal, os melhores lanços a gente vai deixar o replay, tá? Vamos lá. Nossa, na casa do Corinthians, já tem que ganhar, né? Vamos lá. Aqui é só Corinthians, aqui ninguém ganha, não. Barca. Tenta jogada. Ah, entra aqui. Não esquece, pessoal, deixe o like e se inscreve no canal, né? Vamos lá. Fecha a marca. Não precisa precisar não, não precisa precisar não. Ai, sai. Tira a bola daqui, jogador. Tá doido? Vamos, Palmeiras. Sai daí, jogador. Vai bem, vai aqui mesmo. Olha, olha. Incrível. Passou um perda, hein, pessoal? Bateram e jogou pra fora. Ah, foi o Dudu. Dudu, sabe, Fernando? Galerinha, se fosse pro gol, o Cássio não pegava não, hein? Vamos lá, pessoal. Quem vocês acham que vai ganhar, seja bem-vindo a like. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal, pessoal. Galerinha, nós vamos fazer dois jogos, pessoal. E de volta, tá? Agora estão na casa do Corinthians. Depois vai jogar na casa do Palmeiras. Tem profundidade. Não, não, sai. Ai, ai, ai. É só que fosse igual, né, mano? Olha, olha. Pessoal, até eu, pessoal. É, eu sou perto. Vamos lá, galerinha. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Quero agradecer a todos que estão assistindo. Vamos lá, pessoal. Essa inversão de bola que eu faço. Não, você quer torno. Então, menos. Tentou aprofundar a bola, né, boa? E agora? E agora? Eu, Romero. Eu, Romero. Sai, 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 sai. É, mano. É, pessoal. Lembrando, galerinha. Impacto vai pra pênalti, pessoal. Vai ter que ter um ganhador. Sai, time chato. Clareou pra ele bater pro gol. Ai, ele aqui, boa. Marcos Rocha. Deu um chutão pro ataque. Não saiu pensado, não. Vamos, Palmeiras. Olha lá, o Chico fazendo graça. Vocês viram? Está errado. Não esquece de deixar o like, pessoal. Está marcando a saída de bola aqui, né? Aí, nossa senhora. Chamando o gol. Olha ela. Pessoal, eu errei o botão. Ai, tomada. Ah, o jogador. Tira daqui, Everton. Oi, quase. Fortes emoções, pessoal. Nossa, o Gizão. Olha. Aí, o Dudu. Vai bater pro gol. O Dudu está no escândalo. Olha, olha. Pro fundo. É, pessoal. Só chutando de longe, Galinha. Vamos ver se passou perto dessa. Vamos ver. Seja bem-vindo ao like. Pessoal, não esquece de deixar o like. Hoje, jogando com o irmão. Mano. Vamos lá, pessoal. Mano a mano. Quem ganha? Quem ganha, velho? Olha lá, esquerda. Que toque. Ai, não. Está sozinho. Cruzamento. Aquele gaminho. Tira daqui. Tira daqui. Tira. 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 Isso aí foi pede, velho. Entra no canto. É, pessoal. Chamo o bar. Chamo o bar. Quem não faz tome. Tem o Dudu. Nossa, gente. Olha. Tem falta, não? Nossa, pessoal. Que impressão. Vai, Everton. Boa. Galerinha. Está fácil, não. Vamos lá. Palmeiras. Só assim. Lança. Olha, galerinha. Entra aqui. Oi, Entra. Está louco. Você não ganha uma, Entra aqui. Está no chão. Não, está sobrevendo. Não pode relar o time de Corinthians que ele dá falta. Está para lá, gente. Não. Nossa, pessoal. Até no game, cara. Até no game, né? Escutado. Ô, oposição. Ô, oposição. Não importa lá, não, oposição. Sai, bom. Olha. Seja bem-vindo, galerinha. Não esquece de deixar o like. Inscreva-se no canal, pessoal. Oi, oi. Ah, não dá. E aí, mano? Cartão, né, gente? Queria, gente? Sai daí, Paulino. É para vermelho, hein, Paulino? Olha. Ô, louco. Foi nada, foi na bola. O Everton para cobrar, pessoal. Vocês me conhecem. Toda vez eu esqueço de tirar ele. Vamos lá. Está difícil aqui, galerinha. Nossa. Boa, jogador. Olha, olha. Galerinha, o Castro está soltando, hein? Vai, Paulino. Vai, Paulino. Vai, Cass. Jogador. Vai, Paulino. Vai, Paulino. Vai, Paulino. Nossa, o Gizão, olha. É, pessoal. Zero a zero, galerinha. Jogo completamente amarrado. Não esquece de deixar o like, galerinha. Se inscreve no canal. Obrigado a todos aí que estão assistindo a live. É o Anderson Gamer. Que Deus abençoe a cada um. Olha o mano aí. Vai dar Corinthians. Vai sair na câmera. Está nervoso, pessoal. Está nervoso. Não está valendo. Começa o segundo tempo. Começa o segundo tempo para você. Ah, que que é isso? Nossa, está ficando adiantado. Eu estou olhando. Não entra a galerinha. Olha, olha. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Tenta fazer a ligação. Vai. 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 Vamos, bombeiras. Mais uma roubada de bola. Esperto jogador. Ô, louco. Olha a bola. Olha a bola. Não. Está amarelo. Não. Está distribuindo o jogo. Sai. Ah, Betão. Olha, olha. Quase. Galeria. Escapei, pessoal. Tem goleiro, né, pessoal? Escapou por pouco. É. Pode chutar. Quem aqui vai segura. Vamos lá. Esperto. Esperto. Tira. Tira daí, jogador. Esse agora. Acabulou. Ah. Caramba. Incrível. Quase, hein. Chegou e jogou para fora. Olha que goleiro. É, pessoal. Essa chegou. Vamos lá. Escapou de sorte isso aí. Que sorte. É, galerinha. Está louco até no que, pessoal? Vamos lá. Seja bem-vindo. Não esquece de deixar o like. Vamos, Palmeiras. A bola é boa. Nossa, você está até medo. Olha, vem igual um touro bravo. Sai daí. Passou lá no alto, rapaz. Olha, 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 olha. Esse jogador está bravo até agora. Olha lá. Está bravo até agora. Vamos, Palmeiras. Parou de jogar. Nossa, galerinha. Só está com o índice. Está me preocupando. Vai ser rola. Bola tocada. Fica, Everton. Porra. Está aqui, velho. Está aqui, velho. Está aqui. Esperto ao busto. Toca mais à frente. Olha o impedimento, juizão. Sai daqui. Ah, caramba. É, pessoal. Lateral, precisa ter uma pressãozinha aqui, galerinha. Vamos segurar, né? Vou roubar a bola e vai ver só. Marca aí. Não deixa ele tocar para ninguém. Nossa, a bola não saiu, não. Mira daqui, jogador. Nossa, que isso. Volta, velho. Vai, perto o Cássio, que ele explora. Ah, linda, Cássio. Nossa, que lançamento. Vai, Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras não pega na bola, pessoal. Olha, o impedimento é difícil. Ah, nossa. Saiu, doido. Seja bem-vindo, galerinha. Não esquece de deixar o like. Clássico. Tenta sair jogando. Palmeiras. Vamos, Palmeiras. Tira, tira, tira. Vamos lá. Aí, o Dudu. Ah, e perto o Cássio. Onde é, Cássio? O Rafael. Nossa, que guerra. Ô, o que é isso? Não, não. Foi sem querer, agição. Foi sem querer. Foi a primeira falta. Nossa, galerinha. Tirei agora, pessoal. Ah, dei o galerinha da Romeira. O que é isso? Pessoal, foi nada. Vamos ver. Foi na bola. Olha lá. Sacanela, Jô. Galerinha, não esquece de deixar o like. Escrever no canal, pessoal. É, se eu tomo vermelho aqui complica a situação. É o começo. Vai dar tempo. Ah, 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 ah. Olha. Deixar que é a natureza mais. Incrível. Olha, olha. Mano. Devei seu time agora, hein. Tem um carrinho ali, mas acabou, hein. Olha. Ó, Gil também. E essa torcida do Coriado vai jogar em casa, mano. Vamos lá. Ô, Palmeiras. Os Corinthians cresceram. Fecha, fecha. Tem a marinha. Marisandos. Marisandos. Tem a marinha. Agora o Lula. Opa. Opa, opa. Não, não, não. Tava assim. Ah, vamos ver. Ah, aqui. Vamos. Olha, olha. É, pessoal. Às vezes não dá arrependimento aí. E é complicado a situação. Bom, galerinha, chegando. Metade do segundo tempo, pessoal. Vai com a diferença. Ah, dá pra... Ó, Juizinho. Tá empurrando o meu jogador. Tá vendo, não? Paulinho. Conseguindo trabalhar bem. Bola em profundidade. A bola é boa. Vamos ver. Essa bola passou. Pé de novo. Tá acredito? Não, galerinha. Nossa. Não existe. Era gol, velho. Essa bola entrou. Vamos ver? E bateu com o chaco pela lateral de fora. Galerinha, deixa ali. Nossa, com o meio do cartão, pessoal. Não acredito. Deixa livre, deixa livre, galerinha. Deixa livre. Vamos lá. Toca aqui. Não. Torcida levou, hein? Bora vai. Nossa, decisão. Vai, vai. Vai bater pro gol. Ah, bateu no jogador. Solta, solta, se acerta. E que golaço e acerta. Tranquilidade, passarinho. Porque ele do lado pro meio, que ele tem espaço pra conduzir. Palmeiras, as costas, Palmeiras. E agora? Não vai. Vai ou fica? Gira. Tá lá. Ah, não acredito. Ah, foi com o contra. Não acredito nisso. Tá decorente, ó. Sabe de quem? Não acredito nisso. Viu, Gomes? Me pareceu contra. Ah, vai a luta sorte. Foi no Google. Vamos ver. Nossa, foi contra, pessoal. Deixa eu ver. Que gol de sorte também, mano. Nossa, Gomes? É pra atirar pra fora, não é pra dentro. É, pessoal. Que infelicidade. Vai, Palmeiras. Vai, Palmeiras. Vai, que cara. Volta. Tenta fazer a ligação. É, pessoal. Não pode deixar o Corinthians crescer. Não precisa crescer, não. O Fernando Augusto. O que é isso, ó? Nossa, pessoal. O meu time inteiro tá pendurado. Pouca logo. Boa, boa. Deixa, Cássio. Ah, que que é isso? E aí, Cássio. Incrível, meus amigos. E por muito pouco não saiu gol de empate. Ah, pessoal. Acredito. Vamos lá. Nossa, tava sozinho, filho. Luan. Ô, louco. Tá bom, velho. Ô, louco. Não, 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 não. Outro ataque. Rafael Marques. Ai, eu rio. Vou fazer uma jogada individual e perdeu. Olha. Ai, Palmeiras. Nossa, tô contra. Não tá, pessoal. Não tá. Ele bateu pro gol. Tambor não é, Everton. Nem sim. Nossa, o que que eu fiz? Não. Caraca. Valeu, mano. Nem vou falar nada. Que besteira aí. É a pressa. Vai, Corinthians. Não, não. Não, não. Deu, Palmeiras. Que besteira, pessoal. Dale, dale, Corinthians. Aqui na arena não tá ninguém. Olha, olha. Que eu fiz. Aê, Everton. Troqueiro. Eu tô por cima, velho. Com os nossos corações. Ah, vai, Felipe. Ó, vai, eu já bora pra mim. Tá por isso aí rápido. Tocou errado. Olha. Olha lá, sim. É, pessoal. Vai ter a volta na casa. Palmeiras, mas... Mais uma vez, o jogo na mão. Mas tudo indigno é que teríamos mais emoções aí. Ah, mano, sai pra lá. Vai tomar a carrinha. Vamos, Palmeiras. Que toque. Ele bateu pro gol. Ai, tá certo, hein? Ah, Castorinha. Deu, pessoal. Chora, velho. Chora. Valeu, Roger Flores. Outras informações do Globo Esporte. Tomei ele aí. 2x0 do mano, né? Apesar, galerinha, que eu dei um gol pra ele, né? Foi um gol contra, então não conta. 1x0. Bom, agora vai ter a volta, galerinha. Não esquece, pessoal. Agradeço a todos. Deixa o like, se inscreve no canal. Ele tá dando risada aqui. Mas tá esquecendo que vai ter a volta, pessoal. Agora vai jogar em casa. Na casa do Palmeiras. Então, beleza. Resultado. Uma vitória aí pro mano. Agora vai ter a volta, pessoal. Vamos lá. Vai lá, mano. Olha lá. Agora a gente tem que trocar o controle. Só trocar o estádio. Vamos voltar tudo de novo? Só trocar o estádio. Então, mas aqui... Deixa eu ver aqui se dá pra gente trocar o estádio. Ah, beleza. É verdade, mano. Coloca aqui o estádio de Palmeiras. Essa é a nossa casa. É, galerinha. Não esquece, pessoal. Deixa o like e se inscreve no canal, pessoal. Tá? Agora vai ser a volta. Deixa eu achar aqui o estádio do... Agora sim. A noite, beleza. Vai mexer? Não, pode ir. Vai dar a colície de novo, tranquilo. Ah, vai. Eu vou mexer. Galerinha, não esquece de deixar o like, inscrever no canal. Uma vitória aí pro mano. Agora tem a volta. Galerinha, que bobagem, pessoal. Desespero, perdendo o jogo, saí com a bola. Jogou de cobertura, fez um golaço. E o primeiro gol, eu achei que eu tinha tomado de cabeça. O Gomes fez contra, pessoal. Não, é pra acabar, galerinha. Vamos lá, pessoal. Vamos jogar em casa agora. Bom, se eu ganhar, pessoal, nós vamos disputar negra. Te mando ganhar. Fecha aí. E eu vou ficar na derrota. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, pessoal. Vamos, Palmeiras. Ah, mas pera aí, mano. Não vai dar certo. Não, pode parar. Vai ter que voltar. Galerinha, vou explicar pra vocês. Ó, como a gente trocamos o campo, mas o controle um ficou do lado de lá, vai ficar como se estivesse na casa do Corinthians. Você vê que a torcida do Corinthians tá cantando no estádio de Palmeiras? Negativo, mano. Pode parar. Vamos lá. Não dá, né? Vamos selecionar aqui de novo. Tem que selecionar o controle de lá. Isso. Se não, a sua torcida vai ficar cantando. Mas deixa assim, tá bom? Não. Negativo. Bom, agora sim, pessoal. Agora eu tô do lado certo. Não vai dar certo, né, pessoal? Ô, louco. Olha, olha, né? Nós já perdemos o Corinthians. Bom, beleza, pessoal. Agora sim. Eu tô do lado de fora, hein? Tá mexendo? Então, vamos lá. Uniforme, só. Dora pro jogo, galerinha. Galerinha, quero agradecer a todos que estão assistindo a live, que é o Anderson Gamer. Deus abençoe a cada um. Não esquece de deixar o like, que é o meu canal, tá? Bom, pessoal, eu dei uma facilitada pro mano. Que parece. É, desculpa, ele quer perdão na galerinha. Bom, estou preocupado, pessoal. Agora eu tenho que mostrar o respeito, né? Tá aqui na casa do Anderson Gamer. Achando que vai ficar assim? Agora vamos dar o troco, né? Mas, sei não, pessoal. Vamos lá, galerinha. Vamos que vamos. Agora sim. Você que se liga na Globo. Vamos lá, pessoal. Vem com a gente. A atmosfera incomparável. Se quer se deixar o like, inscrever no canal, galerinha. Você vai curtir na Globo. Palmeiras contra o Corinthians. Vamos lá. Quando for que o Palmeira apareça, ele vai valer. Alvo, Toriza e Rafael Traci. Bola rolando, está valendo. Vamos, Palmeiras. Rafael. Tentou aprofundar, bola é boa. Vai, vai. Cruzamento. Opa. É nosso, viz. A bola vai saindo em lateral. Vamos lá, galerinha. Vão, galera, na área. Marque forte. Ah, chutadeira aí, jogador. Vamos cá, você está fazendo braço, olha lá. Ele gira. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Marca, marca. Marca, sai jogando. Renato Augusto. Bora, tocada. Vai distribuindo o jogo. Vamos, Palmeiras. Fábio Santos. É, pessoal. O mano joga bem, galerinha. Não é fácil, não. Fábio Santos. Vamos ver. Vamos ver. Tentou um passe. Boa bola. Bateu por um gol. Ah, gente. Não. Passou na cara do gol. Olha, olha. É o tipo de jogador que está lendo o jogo o tempo inteiro. Lindo, Palmeiras. Eu pego a informação. Eu tenho que saber o que eu posso fazer com ela. Já que ele não é tão rápido, ele supera assim. Ô, louco, velho. Na bola, gente. Ô, louco. O que é isso? No lateral. Toca mais à frente. Vindo daí, jogador. Vai. Sai daí. Ah, que isso é um jogador que está jogando. Sai daí, jogador. Aqui é Palmeiras, rapaz. É, pessoal. Clássico. O que é o Pedro Roger Neves? Olha lá. Ô, louco. Vai, Everton. Exato. Vamos. Com o menos. Vai, vai, vai. Tá. Gente, peque. Esse Cássio aí, pessoal. Não está não. Está doidão. Não. Ô, juiz. Para lá. Não sei o que é. Não sei o que é aí, juiz. Não, 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 por favor Vermelho, velho Toma, só toma o vermelho Toma a roça Deixa eu ver, é pessoal, me preocupei Porque eu errei o botão Só deu uma reladinha Vamos lá, galerinha Seja bem-vindo a live, pessoal Clássico Olha, olha Olha, pessoal Menino Hendrick Ela ajuda o André a pegar a Hendrick, não Ah, mas O André está com sorte, galera Não dá nada certo pra mim, pessoal Vamos lá O Palmeiras Pode deixar ele querer jogar Bateu pro gol Acácio Tá de brincadeira, goleiro Olha, louco Ataque, ataque, ataque Marca ele A bola é rua Ah, que que isso? Vai ter que expulsar, meu Não, é a bola, gente Não, foi nada, pessoal Vamos ver Não, foi na bola Olha lá Opa A bola já tinha ido Clássico Vamos comer Sai jogando Trabalhando mal É o brilho, cara A bola vai saindo No lateral Vamos lá, galera Não esquece de deixar o like Escrever no canal Pessoal Sozinho Vamos, filho Tá pensando Olha, vai Olha, olha Dá bola Dá bola Ai, louco Rony, Rony, Rony Olha, olha Saiu dele Ai, louco Basta e foi, mano Acertei Eu tô errado Sózinho, pessoal Olha, olha Vamos lá A zero, pessoal Vai pro ver Ah, juizão A zero, pessoal Mano, pode enganar o Paulinho Que vocês da falta Vamos lá Aí, Paulinho Sai, jogador Nossa Para o cara, meu Olha, olha Pena de risco Foi a primeira bola Foi da bola Que foi, juizão Foi da bola, meu Vermelho Ele tá caetando Mano, louco Tô falando de ruçar Que quente Vamos lá, viu Vivo Líder em ruído Nossa Ai, ai, ai Olha, olha Dependendo de quem vai bater Muda o jeito da defesa fazer a linha É, Betão E aí, você já baixou o novo aplicativo do NuboSport.com? Nele você tem acesso rápido a notícias, vídeos, tabelas Jogos em tempo real GloboSport.com é um novo aplicativo pra você Conseguiu trabalhar bem? Ele bateu Galeria, fui salvo, pessoal Olha, olha Caramba Eu tô morto, hein, mano Você passou aqui, sabe? Tá forte Olha, ele tá sozinho, mano Tinha que ter sido por hora que era Vamos lá, pessoal Preciso ganhar esse jogo, galerinha Tem a negra Não posso perder Tira a bola, jogador Nossa, o que eu fiz? Gil A devolução mais atrás Tira Ai, caramba, não O que o jogador tá fazendo, pessoal? Rafael Tentou o passe mais à frente Nossa, quebraram o Henrique lá Ô, noticião Não, velho Olha, olha Rafael Marques Aí saiu jogando Vamos, Palmeiras Nossa, que espaço, mano Tira a bola, tá aí, seu cazor Galera, me ligando Na hora da live Vira Olha, olha Olha Tá doido, pessoal Acredito Nossa Pode errar o golês, velho Perder a 0 Vamos lá Deixa eu responder aqui Pessoal O parceiro tá me chamando aqui Vamos lá Vai, Palmeiras Tão aqui embaixo Bola em profundidade Ó, o que você fez, hein Henrique Fui desarmado Boca bola Vai pro gol Não, jogador Acabou, pessoal Primeiro tempo Vamos lá 1 a 1 1 a 0, vocês, viu 1 a 0, galerinha Galerinha tá me chamando aqui Tô ficando maluco, pessoal Vamos lá Segundo tempo Vai Bom, pessoal Agora aí pra tarde virar Acabou É, tem que ganhar, hein, galerinha Vamos lá Vamos lá Tudo pronto Autoriza Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Começando o segundo tempo Olha ele Vai daqui mesmo Bote pro gol Olha esse carro O chute Saiu meio Mas cago Mas tinha o endereço certo Tá querendo soltar, pessoal Peraí, galerinha Vamos lá Titoque Olha, olha Ah, não tava de rir, velho O final direito eu tava dando condição Bandeira também, tudo Vai Vamos lá, pessoal Olha, olha Gustavo Nunes Manter essa vitória, pessoal O corte falou Paulinho Trabalhou Lindo da bola Vai, jogador Vai, jogador Marca Vai, vai, vai Ah, ajuda Cruza Tira daí Foi, Corinthians Ô, louco, galerinha Empata o jogo Tomar um empate, pessoal Falei que o Corinthians ia empatar e virar Eu falei Nossa Deixa eu ver Relaxa Vamos lá, galerinha Passei o controle Que boa O clima, pessoal Tá jogando aqui, tá Vamos lá, galerinha Agora tá os dois clima jogando, pessoal Eu vou narrando aqui, beleza Vamos lá Não, galerinha Vira daí Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não Sai, bola Pessoal, não esquece Deixa eu deixar o like no primeiro canal Vamos, pessoal Tem que ganhar esse jogo Não vai ter negra Vai, Palmeiras Olha, olha É, pessoal Vai, pessoal Vai, pessoal Vai, Palmeiras Vai, Palmeiras Não, velho Não, velho Não, velho Vai lá, caramba Claramente chama a falta Aê, juiz Galerinha, o primo tá apertando o botão no meio do da hora Tá nervoso Vai lá Não esquece Deixar o like no canal, pessoal Não quer ver uma jogada bonita Quer evitar uma jogada bonita com uma falta Tem que tomar cartão O juiz não deu Foi nada Foi nada O juiz não Calma, Marques Olha, olha Bola em profundidade Como Palmeiras Ai, ai, ai Tem que pegar o contra-ataque 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 Aê, nossa, divisão Ah, escutei Eu tava louco Não, bateu cedo Não dá pra dar o carrinho Não dá pra dar o carrinho Esquentei Vai, manda pra lá Nossa senhora Boa dor Virou guerra, pessoal Sai, Corinthians Que chato Ah Não, velho Ih, caramba Mas tem que fazer o segundo gol Pra ganhar o jogo, pessoal Senão vai pra pena O importante é ganhar Ganhei no primeiro jogo Vamos lá Vamos, Wade Tá dormindo? Não acordou ainda pro jogo Vai perder pro seu time em casa não, Palmeiras Tá louco Ai, caramba Não esquece de deixar o like, pessoal Toca mais a frente Bora a tocada Mais uma roubada de bola Vou pro gestão Nossa Tocada louca é essa? É difícil agora Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Nossa, que jogada Merece Pode clarear pro chute Gol Deu Deu Ah, louco Bola não entra, pessoal Você é digital Só falta ser digital Vamos lá, galera Sofrimento total Clássico O que é isso aí? O que é isso aí? Foi na bola Qual o voto? Vamos lá, galerinha Não esquece de deixar o like Pessoal Rafael Marques Vai, Palmeiras Vamos lá, pessoal Estamos com 40 minutos de life, galerinha Sai, time chato Palmeiras pedindo a bola, mano Solta pra ele Ai, não soltou Agora Olha Olha a defesa desse Cássio Ah, goleiro, velho Que goleiro Olha, olha Que pena, pessoal O goleiro deu sorte, hein Deu sorte nada Foi bem Vamos lá Bom, lembrando, galerinha Quem tá acompanhando a like Nós perdemos o primeiro jogo Você ganhar esse Toca de cabeça Toma Loco, velho Ah, louco, menino Viramos o pessoal Toma, mano Ah, caça Aqui é Palmeiras, rapaz Esse negócio é pegado, velho Tá bom ver essa bola Ó, tá cabeçada, mano Olha, olha Ó, jogador escorregou, velho Ó Canta Isso aí, pessoal Vamos lá Agora Tem que segurar, né, galerinha Vamos lá O jogo é tenso Paulinho renuncia que tem gol acontecendo Sai pra lá, Corinthians É time chato Sai pra lá, Corinthians Ai, dois Ai, louco Vamos, Corigão A jogador do Palmeiras Chegando, pessoal Posso tomar um impacto, galerinha Lembrando, galerinha Quem tá jogando aqui é o Primo, tá Eu passei pra ele, pessoal E aí eu tô Fazendo acompanhamento, tá Joguei até o primeiro tempo, galerinha Vamos lá Vamos lá, pessoal Vale, Santos Adiantando, agora é boa 88 Olha, olha Ô, louco Cartão, meu Ah, já era Não dá, não dá cartão não, isso Tá convergente, pessoal Nossa Também não Expulsou, pelo dia Vamos lá Paulinho A bola é boa Último minuto Não Bateu por um gol Capa jogo Deu um minuto, pessoal Segura, segura Falta, juiz É minha Nossa, pessoal Acabou, galerinha Acabou Ganhamos, pessoal É isso aí Galerinha Quero agradecer a todos aí que assistiu Tudo isso Então, que foi empatado Uma vitória Pra cada lado Tá bom, galerinha É isso aí Muito obrigado Deus abençoe a todos Lembrando, galerinha Quem quiser fazer a compra Chama aí O link que tá na descrição do vídeo Tá bom É só entrar na loja do Anderson Gamer Valeu, pessoal Fique com Deus Fui